Um robô contra o ebola. Depois de virar uma epidemia na África, ter casos isolados nos Estados Unidos e na Europa, o vírus ganhou um inimigo de peso. Com raios luminosos, ele faz a esterilização de ambientes e de equipamentos. O aparelho está em uso no hospital de Dallas, onde é tratado o primeiro paciente de ebola identificado nos Estados Unidos. Ele lança flashes de luz ultravioleta C. Diferente dos raios ultravioleta A e B, que passam pela camada de ozônio, os raios UVC não atingem a superfície terrestre. Por isso, os seres vivos não estão adaptados a eles. Microorganismos não resistem aos disparos. Para funcionar, o robô deve ser colocado no quarto vazio e as superfícies que precisam de esterilização devem estar visíveis. Poucos minutos de aplicação são suficientes, segundo o fabricante, para garantir um ambiente livre de ameaças. E olha, acaba de sair a informação que o paciente Thomas Duncan, que veio da Libéria com o vírus, estava internado em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, faleceu.